Os jogos independentes surgiram com uma força revolucionária na indústria dos videogames, desafiando os padrões e oferecendo experiências únicas e inovadoras para nós jogadores. Longe dos grandes estudos de orçamentos milionários, os desenvolvedores independentes estão sempre explorando novas narrativas, mecânicas de jogo e estilos visuais, proporcionando uma alternativa fresca do que temos no mainstream. Na história digital, os jogos indie capturam a imaginação dos jogadores ao redor do mundo, demonstrando que a criatividade e a paixão podem superar qualquer obstáculo, se tornando muitas vezes uma forma de expressão especial e impactante. E como apaixonados pelos jogos indie, resolvemos parar e falar sobre os nossos favoritos, aqueles que de alguma forma nos fizeram refletir, seja emocionalmente, seja em como encaramos os jogos de videogames, o que eles nos ensinaram e ainda nos ensinam, provocando cada vez mais a ideia de que são esses jogos que movem criativamente a indústria dos videogames para a frente. Outer Wilds é um jogo que não deveria existir. Na verdade eu me expressei mal. Outer Wilds é um jogo que tinha tudo para nunca existir. Ele não possui inimigos, não possui nem mesmo um objetivo claro, não existem jogos aos quais podemos compará-lo, não é possível definir um gênero, e apesar de existir uma história ali, a maioria das pessoas que chegaram ao final provavelmente não vão querer te contar qual é. Outer Wilds é uma experiência. Não basta ouvir alguém falar, não adianta assistir vídeos de gameplay. O único jeito de realmente entender sobre o que eu estou falando é jogando. Seja daqui a 100 anos deitado em uma cama rodeado de seus descendentes, ou semana que vem, em um acidente, em algum momento todos nós vamos morrer. Em uma escala cósmica, morrer daqui 100 anos ou em uma semana é praticamente a mesma coisa. Outer Wilds se apoia nesse conceito e trabalha em cima dele para que o jogador entenda o quanto antes que sua presença ali não faz a menor diferença. Cada centímetro desse pequeno sistema solar é construído para te matar. Falta de oxigênio, a explosão do reator da nave, queda de um penhasco, bolas flamejantes que caem do céu e até mesmo o ar garantem que inevitavelmente iremos morrer. Eu iniciei o jogo completamente no escuro, sem saber o que me esperava. Explodei cada pedaço de recanto lenhoso no planeta em que começamos o jogo. Conversei com todos os NPCs e eu li todas as informações que encontrei com muito cuidado. Eu achei uma rocha que mudava de lugar, eu descobri um meteoro que parecia trazer algo alienígena. Eu entrei em um geyser e encontrei todo um sistema de cavernas abaixo da superfície do planeta. Eu treinei para pilotar a nave, eu treinei o uso do meu traje espacial, nesse meio tempo eu morri muito. A cada morte eu voltava para o início e eu acreditei por um bom tempo que estava jogando algum tipo de roguelike. E foi então que por algum motivo eu morri sem que nada tivesse acontecido. E em um misto de raiva e espanto, o jogo finalmente clicou comigo e eu descobri que havia muito mais naquele universo do que eu poderia imaginar. Não só a morte era inevitável, mas como fui descobrir no ciclo seguinte, absolutamente nada naquele universo dependia da minha presença. Me sentindo pequeno em meio a imensidão do espaço enquanto o sol explodia eu entendi que eu não era o herói daquela história, mas sim um mero observador. Desde o início eu fui convidado a entender o que estava acontecendo, mas a partir desse momento eu compreendi que apesar daquele universo não se importar com a minha presença, eu agora tinha um propósito. Minha curiosidade não era garantizada assim há muitos anos. E eu espero que agora sua também. Eu não poderia começar a falar sobre um top jogos indie sem trazer o primeiro que pude jogar. Limbo é um jogo de plataforma que se destaca por sua estética minimalista e atmosfera envolvente. Lançado em 2010 pela Playdead, o jogo rapidamente ganhou aclamação da crítica e dos jogadores por sua abordagem única e imersiva. Desde o início, Limbo nos lança em um mundo sombrio e misterioso, cheio do estilo de arte em preto e branco, cria uma atmosfera opressiva, enquanto detalhes sutis no ambiente dão a vida a um cenário repleto de perigos e enigmas. O protagonista, o menino sem nome, embarca em uma jornada solitária em busca de sua irmã, encontrando uma série de desafios ao longo do caminho. O jogo traz uma jogabilidade que, ao mesmo tempo, é simples mas desafiadora, nos levando a controlar o menino através de diversos ambientes, enfrentando obstáculos que vão desde armadilhas mortais até quebrar cabeças complexas. Mesmo sendo um jogo de baixo orçamento de uma década atrás, ele conta com uma física realista e as mecânicas de jogo espontâneas contribuem para uma experiência imersiva, enquanto a dificuldade progressiva nos mantém engajados até o seu final. Isso talvez ganhe uma certa força através da sua narrativa sutil. Sem diálogos ou explicações diretas, a história se desenrola por meio de que podemos chamar de cenas de corte bem simples e eventos narrativos, deixando espaço para a interpretação pessoal. Isso cria uma atmosfera de mistério em medo, o que funciona como um incentivo para explorar e descobrir os segredos daquele mundo distorcido. Seguindo essa linha minimalista, temos uma trilha sonora que complementa perfeitamente a atmosfera do jogo. Com músicas ambientais e efeitos sonoros discretos, ela contribui para a imersão no ambiente sombrio e opressivo do jogo. Hoje, nós temos vários jogos que se inspiram em limbo, mas nunca sendo uma cópia, bem sim uma evolução daquilo que nos foi apresentado em 2010. Esse jogo, no meu ponto de vista, é um exemplo impressionante do poder dos jogos indie em nos apresentar narrativas cativantes e oferecer experiências únicas de jogo. Em conversas sobre jogos, é frequente surgir o termo inovação, mesmo que muitos afirmem que os jogos atuais são todos muito parecidos. É por isso que esses estúdios preferem apostar no sucesso garantido, repetindo várias vezes a mesma forma. É por isso também que as ideias novas acabam surgindo em sua maioria em jogos independentes. Hit Signature é um jogo diferente, recheado de ideias extremamente ambiciosas, mas que mesmo simplificando ao máximo seu escopo, ainda entrega uma experiência que dificilmente veremos em um AAA tão cedo. Dos criadores de Gunpoint, esse jogo permite que os jogadores se infiltrem em espaçonaves, realizem missões e pensem em estratégias para passar despercebidos, ou chamei muita atenção, você escolhe. O ciclo do jogo é simples, escolha uma missão, vá até o alvo, encontre uma maneira de entrar e use as suas habilidades para superar os desafios, seja distraindo, emboscando ou dominando a tripulação. O game se desenrola em uma visão top-down, similar a jogos como Hotline Miami, no qual ele também puxa a sua letalidade, em que confrontos são resolvidos com um único hit, mas com uma pitada de um elemento mais estratégico, ao permitir que o jogador pause a ação para utilizar as suas ferramentas e definir os seus próximos passos. Com uma variedade de armas e ferramentas à disposição, cada missão oferece múltiplas abordagens, evitando a repetição e incentivando a criatividade do jogador. Hackear sistemas de segurança, espalhar armadilhas, se transportar para as salas vazias e teleportar os seus inimigos direto para o espaço. É impressionante o quanto o jogo permite brincar com as suas mecânicas. E isso se estende para as formas de cumprir os objetivos. Recuperar um objeto de uma nave pirata pode envolver um ataque direto eliminando todos os inimigos ou uma abordagem furtiva em busca de tomar o controle da nave inteira, por exemplo. Apesar de ser um jogo difícil, ele é bem pouco um impacto punitivo, o que permite experimentar bastante com todos os seus sistemas. E por se tratar de um roguelite, não existe uma história exatamente interessante por aqui, mas a narrativa emergente que surge ao planejar cuidadosamente uma missão e ver seus planos irem pela janela ao encontrar o primeiro inimigo, excelente substituta. Hit Signature é o tipo de jogo que entrega muito com um valor de produção minúsculo, mostrando que bons jogos não dependem só de gráficos ou de um mundo aberto imenso, mas sim de boas ideias e planos perfeitos nem sempre executados. Seguindo na mesma linha de limbo que me apresentou os jogos indie, Gone Home foi um jogo que me apresentou aos Walk Simulator, gênero do jogo que acabou se tornando um dos meus favoritos. Ele é um game narrativo, desenvolvido pela The Full Byte Company, lançado em 2013, que acabou me marcando profundamente por trazer uma experiência única ao subverter as expectativas tradicionais dos jogos. Em vez de ação frenética ou quebra-cabeças complexos, Gone Home foca na exploração e na narrativa de uma maneira que raramente vejo hoje em dia. A gente assume o papel de Kate, uma jovem que retorna a sua casa após um período no exterior. No entanto, ao chegar em casa, Kate descobre que ela está extremamente vazia. Dentro da casa, somos convidados a explorar, descobrindo pistas e objetos que revelam o passado e presente da família. Essa exploração nos leva a uma narrativa que é contada principalmente por meio de notas, diários e outros itens espalhados pela casa. Conforme investigamos cada cômodo, eles nos revelam os segredos, conflitos e relacionamentos complexos entre os membros da família, principalmente sobre a irmã de Kate. A história de Gone Home aborda temas como amor, identidade, aceitação e amadurecimento, tocando em questões profundas, delicadas e emocionais. Mas algo que é marcante nesse jogo é a sua atmosfera. Ele traz uma trilha sonora melancólica, e os detalhes que encontramos no design da casa criam uma sensação de nostalgia e mistério, que de maneira incrível, acaba transportando a gente para a década de 90, além de criar uma imersão impressionante. Aliás, essa imersão é a grande responsável pelo que eu considero a melhor subversão de expectativa em um videogame. A todo momento, estamos esperando que algo aconteça, uma olhada. Andar pela casa, ter a sensação de que estamos sendo observados. Sentimos medo apenas com um sol trilha de fundo e efeitos sonores de uma tempestade lá de fora, ou de alguma coisa rangendo dentro da casa. É um game que tem uma duração curta, mas aproveita a cada minuto para nos envolver em seu mistério e nos impactar a cada revelação sobre a família Greenbrier. Journey é facilmente um dos meus jogos favoritos da vida. A experiência que eu tive com esse jogo foi tão intensa que eu chego a ficar arrepiado só de lembrar. Desenvolvido pela Death Game Company e lançado para a Playstation 3, Journey é um adventure que conta sua história sem utilizar uma única palavra. No controle de uma figura misteriosa envolvida em uma capa vermelha, o jogador é colocado no controle sem nenhum tipo de contexto enquanto caminha em direção a uma montanha. Ao longo da jornada é possível ocasionalmente encontrar outras figuras parecidas com o protagonista, com os quais é possível se comunicar através de um único som que também é capaz de acionar outros elementos no cenário. Interagir com essas criaturas, ser auxiliado ou ajudá-las em suas próprias jornadas é o que torna a Journey tão incrível. Me leva até hoje chegar ao alto da montanha e encontrar uma dessas criaturas. Eu me comuniquei, ela respondeu e seguimos nosso caminho. Em alguns momentos ela parou para me esperar e em outros eu voltei para buscá-la. Eu falo um pouco mais sobre Journey no meu vídeo sobre Helldivers 2. E assim como Outer Wilds, eu sugiro que se você chegou aqui sem saber nada, entre nesse jogo como eu. Totalmente no escuro e desfrute dessa experiência. Criar uma lista de melhores jogos indie e não falar sobre Hollow Knight seria um crime inafiançável. Desenvolvido pela Team Cherry, lançado em 2017, o jogo é ambientado em um vasto mundo subterrâneo chamado Hollow Nest e acabou ficando famoso por sua jogabilidade desafiadora, atmosfera envolvente e um estilo de arte impressionante. No papel de um cavaleiro silencioso, exploramos as profundezas de Hollow Nest, nos colocando frente a frente com os inimigos e, seguindo os modos de um bom Souls-like, temos chefes formidáveis. Há quem critique, mas acha a jogabilidade de Hollow Knight fluida e responsiva, o que permite que a gente domine uma variedade de movimentos e habilidades que são desbloqueados conforme progresso. E por se tratar de um metroidvania e muito do eficaz diga-se de passagem, as habilidades que coletamos servem tanto para engrandecer os momentos de combate, quanto para alcançar novas áreas, ligado inteiramente com o avanço do jogo. Mas o que grita em Hollow Knight no primeiro instante é a riqueza de detalhes e a profundidade do seu mundo. Cada área possui uma identidade própria, apresentando uma variedade de criaturas estranhas, paisagens fascinantes e segredos ocultos. A arte que traz o estilo desenhado a mão é impressionante, capturando a atmosfera sombria e melancólica de Hollow Knight de maneira incrível. Esse foco nos detalhes são vistos nos combates, onde cada inimigo chefe requer estratégia e habilidade para ser derrotado, testando nossos reflexos e a capacidade de adaptação ou nossa paciência em nos manter até o seu final. Para aqueles que conseguem, o sentimento é o mesmo que temos nas obras maravilhosas da Fun Software, onde cada obstáculo vencido traz uma sensação gratificante, além de nos incentivar a sempre continuar. A narrativa de Hollow Knight é contada de maneira sutil, por meio de ambientes, personagens e eventos. Explorar mais a fundo nos faz descobrir as origens de nosso cavaleiro e os segredos sombrios que assolam aquele mundo. E por mais que eu tenha um vídeo que destaque a trilha sonora de Hollow Knight, é preciso sempre destacar o quanto ela complementa perfeitamente a atmosfera do jogo, variando de melodias suaves e melancólicas a temas épicos e empolgantes. Cada trilha acrescenta profundidade e emoção a nossa jornada, elevando a experiência a novos patamares de imersão num jogo desse estilo. Eu enxergo Hollow Knight como uma obra-prima dos jogos dependentes, combinando jogabilidade desafiadora, arte deslumbrante e uma narrativa cativante para que era uma experiência verdadeiramente inesquecível. É um jogo inesquecível e que, por enquanto, nenhum outro dentro desse subgênero foi capaz de replicar toda essa maravilha. Jusco Elysium é um jogo especial pra mim. Tão especial que apenas escutarem esses acordes me transportam imediatamente pra Revachol e o tempo que passei com esses personagens. Tão especial que eu nunca consegui falar a respeito dele aqui no canal. Como se eu gostasse tanto desse jogo que qualquer coisa que eu tente falar a respeito nunca vai chegar à altura do que o jogo representa pra mim. Jusco Elysium é um CRPG, mas ele quebra todas as expectativas com relação ao gênero. É uma visão nova, mas também não é. Ele se utiliza de uma ficha de personagem para descrever os atributos do seu protagonista, como força, inteligência e carisma. Mas o jogo não possui combate. O jogador controla um único personagem, mas esse personagem é acompanhado por uma dúzia de outros personagens. Ao ser levado a investigar um crime, o que poderia ser uma história como qualquer outra, se converte em uma rede de intrigas e conspirações, em um escopo diminuto que não depende de grandes cenas de ação ou cinemáticas, para que você perceba que todas as suas atitudes possuem consequências. O jogo convida o jogador a refletir sobre seus caminhos, a buscar novas formas de resolver problemas, a questionar suas próprias crenças, sejam elas políticas, religiosas ou amorosas. O disco Elysium possui um mundo denso, cada canto possui uma história, cada pessoa tem algo a te contar, cada passo possui um sabor específico e cada esquina existe eternamente na minha mente. Ele é um jogo como nenhum outro e exige um certo grau de comprometimento, mas é com certeza uma daquelas as experiências que definem o que nós tanto amamos em videogame. Muitos dos meus jogos favoritos surgem depois de eu ter perdido sua janela de lançamento. Pode ter ocorrido por falta de tempo ou devido ao tanto de ruído em torno do lançamento, o que mais me afasta do que me empolga para jogar. Ou sei lá, só não estava a fim mesmo. E ao final de turno que fica difícil tentar imaginar qual desses motivos me impediu de jogar algo tão maravilhoso. Ele é um jogo que te puxa para um mundo totalmente novo, como um bom livro que você simplesmente não consegue largar. Desde o momento em que você começa a jogar, é fácil se perder na atmosfera encantadora e nos visuais cativantes do jogo. Sua história é contada de forma sutil, através de seus cenários e dos poucos personagens que você encontra pelo caminho. Você não é bombardeado com diálogos longos e exposição pesada. Em vez disso, você é deixado para descobrir as coisas por conta própria, o que aumenta a sensação de descoberta e mistério. E isso vem através de um elemento dentro do jogo, um pequeno manual que vamos pegando suas páginas conforme vamos explorando, trazendo um dos grandes mistérios do jogo que é o seu idioma. Eu explico mais sobre isso nesse vídeo aí, mas a ideia de nos dar algo com uma língua desconhecida foi uma inspiração do Dev nos manuais que acompanhavam os jogos décadas atrás. Muitos vinham em japonês, o que nos fazia deduzir o que cada página queria nos dizer. E isso em Tunic funciona da mesma maneira, com a gente tendo que juntar as páginas para descobrir ou pelo menos imaginar o seu sentido. Já a jogabilidade desafiadora mais justa. Conforme você explora o mundo de Tunic, você encontrará uma variedade de inimigos e quebra-cabeças para enfrentar. A combinação de combate fluido e esses pequenos quebra-cabeças mantém as coisas interessantes, e cada novo desafio que você enfrenta traz uma sensação de satisfação quando você finalmente o supera. Algo semelhante ao que temos nos jogos Souls-like, onde os cenários trazem chefões que, ao serem derrotados, liberam o progresso do jogo. Tudo isso está coberto por um visual extremamente encantador, trazendo um mundo ricamente detalhado, com uma paleta de cores vibrantes e uma estética que lembra contos de fadas. Cada área que você explora parece única e cheia de personalidade, e há sempre algo novo para descobrir a cada esquina, com os segredos sendo revelados e suas recompensas para aqueles que exploram todos os cantos. Isso está inteiramente ligado à sensação de liberdade que o jogo oferece. Embora haja uma estrutura geral para seguir, você tem a liberdade de explorar o mundo do jogo no seu próprio ritmo. Isso significa que você pode passar horas simplesmente vagando pelo cenário, sem se sentir pressionado a seguir uma linha de história específica. E isso é meio impulsionado pela sua simplicidade, já que o jogo não se sobrecarrega com sistemas complexos ou mecânicas. Em vez disso, ele se concentra oferecendo uma experiência acessível e envolvente que qualquer pessoa pode desfrutar. Isso não quer dizer que o jogo seja fácil, dá desafios significativos ao longo do caminho, como eu disse anteriormente, e que irão testar suas habilidades. Mas a simplicidade do design torna a experiência de jogo mais intuitiva e gratificante. E claro que não tem como não olhar para Tunic e reconhecer que um dos seus pontos fortes é a sua capacidade de invocar uma sensação de nostalgia. Desde os seus visuais, até a trilha sonora inspirada nos clássicos jogos de aventura dos anos 80 e 90, tudo em Tunic parece uma homenagem aos jogos que vieram antes dele. No entanto, o jogo não se limita a simplesmente imitar o passado. Ele também traz novas ideias e inovações para o gênero, tornando-o ao mesmo tempo familiar e novo. Firewatch é mais um jogo que eu lembro com carinho. Daqueles que você consegue lembrar de tudo que envolveu a experiência. Consigo lembrar do clima, da forma como a luz batia na janela do meu quarto, dos cheiros que permeavam o ambiente. O jogo abre com um breve preâmbulo sobre o que levou seu personagem até ali. O ano é 1989 e Henry a mandou na sua vida anterior para se tornar um guarda florestal. Em um verão quente e seco, do alto do seu posto de observação, Henry tem o trabalho de observar a mata e procurar possíveis focos de incêndio. Completamente sozinho, o único contato que Henry possui com um outro ser humano é a sua supervisora Delilah através de um walkie-talkie. Quando algo estranho parece chamar a atenção de Henry, nós somos atraídos a explorar a floresta e seguir adentro em uma jornada pelo desconhecido. O jogo faz um uso muito engenhoso de mapas e de um level design bem construído, apresentando uma exploração extremamente satisfatória e repleta de mistérios. Mas o seu grande destaque são os diálogos entre Henry e Delilah. O que começa como uma relação estritamente profissional se desenvolve pouco a pouco em uma das melhores narrativas de todos os tempos, adicionando camadas a esses personagens e os tornando incrivelmente densos. Firewatch é um walking simulator maravilhoso, esteticamente incrível e com uma excelente trilha sonora, mas mais do que isso, o jogo é sobre adultos conversando sobre coisas de adulto. Traumas, medos, desejos, a relação entre Henry e Delilah é construída com um pé bem fincado na realidade. E tal qual esse relacionamento, o fim da história também preza por um certo realismo. Obviamente, eu entendo que não é um jogo que vai agradar todo mundo. Pelo contrário, ele foca em uma faixa de um público bem específica. Se por acaso você ficou interessado, eu garanto que é uma daquelas experiências que a gente guarda pra vida toda. Na real, eu não sei mais o que eu poderia falar sobre Darkwood após criar um vídeo de quase meia hora sobre todo o jogo. Mas é impossível falar sobre os melhores jogos e deixar o melhor de fora. Nada mais quando ele é mais um forte exemplo de que a experiência não vem através de belos gráficos e sim pelo conceito da obra, pelo quanto o jogo consegue colocar em prática a sua proposta e Darkwood tinha o objetivo, causar medo no jogador. E o trio de devils da Axel Wizard Studio conseguiu alcançar isso de tal maneira que não precisou recorrer a jumpscares e nem se render ao tal estilo de jogo esconde-esconde. Ele nos apresenta um cenário em algum lugar na Polônia no fim dos anos 80, onde uma floresta misteriosa engoliu vastas extensões de terra e continua crescendo. Muitos dos moradores locais foram aprisionados pela floresta enquanto uma praga peculiar assomba os sobreviventes, ceifando vidas e transformando os azarados em criaturas monstruosos. A gente acaba assumindo o papel de um médico enquanto busca por provisões. Ele nos passa a impressão de que está frustrado com sua tarefa de auxiliar os habitantes locais e está decidido a fugir da floresta. Após esse prólogo, o controle passa para O Estranho, um homem em busca da chave roubada que o levará para o tom subterrâneo para fora da floresta. Óbvio que, entre vocês e seu objetivo, existe todo um ecossistema que se formou graças a essa praga. E isso nos coloca em um mundo desconhecido, sendo o ponto crucial do objetivo do estúdio, indo de encontro com o que Lovecraft disse. A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Ter uma perspectiva de câmera vista de cima pode dar a impressão de segurança, uma vez que poderia estar vendo tudo ao seu redor, mas os devs criaram uma limitação. Só aquilo que está no raio de visão do personagem é realmente visto. Isso nos dá margem para imaginar o que pode ter feito um barulho a alguns metros de onde estamos. Faço que tenhamos medo de olhar para trás, de entrar num lugar que não sabemos o que tem dentro ou se arriscar em algum ambiente sem a iluminação necessária. Dark Wood, junto ao desconhecido, a uma mecânica de jogos conhecida, a do survival horror, para criar uma espécie de medo do real, nos fazendo crer na sobrevivência do estranho a todo custo. E isso vem através da exploração durante o dia, visitando lugares e ruínas, coletando recursos e se preocupando com a hora, já que, às sete da noite, a luz vai embora e as criaturas passam a reinar na floresta. Dentro do edifício, montamos o acampamento e devemos selar todas as possíveis entradas. Barricar portas, janelas, arrastar móveis, ativar armadilhas, preparar tochas, recarregar armas, deixar aquele machado afiado a mão. Tudo isso vem da coleta de recursos, inclusive da gasolina que alimenta o gerador que ilumina o tal lugar seguro. Esperar que o dia nasça novamente às seis da manhã é torturador, pois enquanto você está ali, parado, num canto, qualquer coisa pode acontecer. Dark Wood é, na minha opinião, o jogo que mais acerta na questão do survival horror, nos colocando numa administração de dois itens rigorosa que se dividem entre a exploração do dia e a sobrevivência à noite. Em paralelo, ele consegue ser um exemplo formidável de como utilizar o sobrenatural que reina nas obras de Lovecraft. O horror cósmico é algo descrito pelo escritor americano como algo indescritível, e é isso que temos as criaturas daquele mundo e como ele funciona. Felizmente, trarei mais Dark Wood aqui no canal com um foco mais em Lovecraft, mas aconselho você que se interessou pelo jogo que assista esse nosso vídeo para entender o que você vai encontrar caso se arrisque em um mundo que não terá pena de você. E claro, após a nossa lista dos tops indies, a gente queria saber de você, quais são ou qual é o seu jogo indie favorito de todos os tempos.